Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, falou hoje que o governo estuda formas para contribuir com a recuperação do estado do Rio de Janeiro. O governo federal invitará todos os esforços para que nós possamos reunir os recursos necessários para que o Carnaval do Rio aconteça em todo o seu esplendor. Nós precisamos pensar em iniciativas que tragam retorno, que tenham externalidades econômicas, portanto que impactem a geração de renda e emprego e gerem benefícios diretamente para os cidadãos. No caso do Carnaval e no caso de outras atividades que compõem a economia criativa, nós estamos falando de um alto poder de empregabilidade, um alto poder de geração de renda e de benefício direto para a sociedade. Então não se trata apenas de uma festa, não estamos falando apenas de uma celebração, de algo secundário ou festivo, nós estamos falando de uma atividade econômica que gera renda, que gera emprego, que impacta o PIB e que beneficia milhares de pessoas diretamente. Começa amanhã o pagamento do abono salarial referente ao ano base 2016. Os valores variam de R$ 79 a R$ 937 e vão ser pagos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Tem direito ao abono trabalhador inscrito no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalhou formalmente por 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. E para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode ir a uma agência da Caixa, consultar a página do banco na internet ou então ligar para o 0800-729-0001. Em um mundo cada vez mais digital, a identificação das pessoas deixa de ser feita apenas com documentos físicos impressos em papel e passa a usar novas tecnologias. Será assim, a partir de fevereiro do ano que vem, quando os motoristas poderão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica? Este estacionamento em Brasília fica movimentado todos os dias com carros de autoescolas. Aqui as pessoas treinam para a primeira habilitação. Ana Carolina é uma delas. Assim que completou 18 anos, começou o processo para tirar a carteira de motorista. Questão de faculdade, se locomover mais rápido, também para usar, para passear, fazer essas coisas. E no ano que vem, o motorista vai poder contar com uma tecnologia na hora de apresentar a Carteira de Habilitação. O documento, emitido a partir do dia 1º de fevereiro, vai ser disponibilizado de forma digital pelo celular. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A versão digital terá o mesmo valor jurídico da impressa. Os motoristas poderão apresentar o documento de porte obrigatório, tanto impresso quanto em formato digital. A habilitação em papel continua válida. A CNH em formato digital vai ser opcional. E a partir de 1º de fevereiro, ela vai estar disponível para todos os condutores optarem. Tanto para aqueles que estão tirando sua carteira, para aqueles que forem renovar, ou até quem quiser tirar uma segunda via. Para ter a habilitação digital, o motorista vai precisar baixar um aplicativo e depois fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de Trânsito. Esse cadastro vai valer para o aparelho celular onde deseja ter a CNH digital. No primeiro acesso, será preciso criar uma senha para armazenar os documentos com segurança. E também no portal do Denatran, os motoristas poderão bloquear o aparelho para impedir o uso da conta e acessos indevidos aos dados da carteira de habilitação. Mais um meio para você poder ter, né? Às vezes você esquece a sua habilitação e já está no seu smartphone. Instalado mais um equipamento de radioterapia para os usuários do Sistema Único de Saúde em Maceió, Alagoas. Com o novo acelerador linear, o atendimento em radioterapia na Santa Casa de Misericórdia será ampliado em até 40%. O Ministério da Saúde investiu R$ 4,6 milhões na compra do equipamento e na construção do espaço destinado para a instalação do aparelho. O governo federal lançou o Programa de Revitalização da Indústria de Mineração Brasileira. Uma das novidades é a criação da Agência Nacional de Mineração. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O Programa de Revitalização do Setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem, em boa hora, interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos e geração de novas jazidas e minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do Programa de Revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral, que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou R$ 1,6 bilhão com os royalties da mineração. A estimativa é que, com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje, são 200 mil empregos diretos. E olha que para cada emprego direto na mineração, se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados. Entre eles, o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o mineração... Bem, nós tivemos um problema aí na transmissão, então nós vamos recomeçar essa matéria sobre regras para a mineração no Brasil. Acompanhe. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O programa de revitalização do setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem, em boa hora, interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos e geração de novas jazidas e minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do programa de revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral, que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou 1 bilhão e 600 milhões de reais com os royalties da mineração. A estimativa é que, com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje, são 200 mil empregos diretos. E olha que, para cada emprego direto na mineração, se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados. Entre eles, o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o minerador é o responsável por recuperar as áreas ambientalmente degradadas. Também foi ampliada a multa para quem descumprir as regras, que passa a ter teto de 30 milhões de reais. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até, neste particular, realegamos multas. Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência, é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. A atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou o superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho